Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou aqui pra fazer mais um vídeo de resenha de três cores de batom aqui, ó, da Pau Stay e da Avon. E são as cores Nude Blush, Marrom Ruby, o Nude Coral. Vamos ver como é que fica essas cores. Então, gente, nossa, eu caprichei hoje aqui, ó, na maquiagem pra fazer esse vídeo aqui pra vocês. Fazia muito tempo que eu não fazia uma maquiagem, assim, bem elaborada, diferente, sabe? Se vocês quiserem que eu ensine pra vocês, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então, vamos começar com... eu vou começar com... vou começar com Nude Blush. Ó, eles são novos. Eu comprei já faz um tempo, faz um tempinho que eu comprei e acabei não trazendo aqui pra vocês. Olha quem tá aqui, gente! Vem cá! Quem é esse? É o Batman! Fala oi, gente! Tá lá. Oi! Então, esses daqui eu já tinha comprado. Foi uns pedidos que eu tinha feito junto com o Skin Care, que eu postei o vídeo aqui pra vocês. E acabei não experimentando essas cores. E tá aqui, ó, até lacradinho. Nem sei como que é. Era novidade, né? Mas de como já faz bastante tempo que lançou, tá até com a embalagem nova, olha. Embalagem nova dos batons. Porque eles eram assim, ó. Ó, eles eram assim, quadradinho. E agora eles estão assim, ó, redondos. Então vai ser a primeira vez que eu vou experimentar depois da mudança, né? Então, esse daqui é o Nude Blush. Tá vendo, ó, como que ele é bem clarinho. Ó, tá com uma nova fórmula que fala que ele não gruda e dura 16 horas. Ó, é bonita essa cor. Vamos ver como é que fica aqui na minha boca. Vou tirar esse, eu tô com esse, eu tô com esse Lip Gloss aqui, ó. O Marrom Must Have. Esse daqui, se vocês quiserem saber. Então, ó, vamos lá. Ai, cheirinho bom. Nossa, ele é muito nude. Ele é muito claro. Já vi que eu acho que pra mim não vai ficar muito bom. Gente, olha só. Vamos passar antes de secar, né? Vixe, eu achando que por ser nude ia ficar bom em mim, mas eu acho que essa cor não vai combinar. O bom é que o pincel, ele é bem fininho e dá pra desenhar direitinho, ó. Antes que seque, né? E se ele seca, gente, ele não sai. Aí eu tenho uma técnica aqui pra tirar, que é com o olhinho. Vixe, não ficou bom. Só se fizer alguma misturinha que vai ficar bom. Não ficou bom, não. Então, arrumei aqui, gente. Então, essa é a cor. Errei um pouquinho aqui, mas não importa. Dá pra ver a cor, né? Bom, gente, ele gruda um pouco, só que não sai. Não sai, né? Tá vendo? Acho que depois que faz isso, ele para de grudar. Entendeu? Só que a cor que está aqui é esse aqui. Não é a mesma cor. Deixa eu ver se eu tô vendo certo, né? Porque da outra vez é esse aqui mesmo. É essa cor aqui, tá vendo? Eu achava que ele era um pouquinho mais nude, mas ele tá meio alaranjado. Ó. Esse. Me enganou um pouco esse daqui. Esse eu acho que não combinou comigo. Só se fizer alguma misturinha e tal. Mas, bom, não gostei. Não gostei. Ufa. Pronto. Tirei. Consegui tirar. Até estrogou um pouquinho aqui a minha maquiagem. Mas tá bom. O que importa é a gente conseguir mostrar a cor do batom, né? Agora, eu vou experimentar um outro nude. O nude coral. O nude coral é esse aqui do lado. Ele parece ser um pouquinho mais marrom. Tá vendo, ó? Um pouquinho mais escuro. Bom, enfim. Vamos lá. Vou abrir aqui, ó. Ah, esse é mais marronzinho. Esse aqui eu acho que é mais bonito, hein? Tá. Vamos ver primeiro como que ele é aqui, ó. Do lado desse. Ah, ele é um marrom mais bonito, eu acho. Ah, esse é mais bonito. Eu acho que esse vai combinar. Vamos ver. Ah, já gostei. Ah, já adorei. Esse é lindo. Nossa, o outro, meu Deus. Não tem nada a ver comigo. Hum, mas esse aqui. Olha que lindo. Agora sim, acertei. Ai, ficou lindo. Adorei. Vou fazer um desenho melhor aqui. E dar uma mentadinha na boca. E... Ai, só um pouquinho. Acho que eu exagerei. Passou muito. Meu Deus, o que tá acontecendo comigo hoje? Deixa eu ver. Adorei. Então, gente. Esse é o nude coral. Ó, eu achei que ele é só um pouco mais claro. Talvez seja também a luz. Será que se mudar a luz, muda alguma coisa? Não, não muda muito. Bom, é o que eu tenho aqui, gente. Pra mostrar pra vocês. Ainda não tem os melhores... A melhor câmera. Mas eu acho que é o que dá pra me mostrar pra vocês. Ó. Ela ficou bem parecida. Acho que é mais parecida do que esse aqui. O outro tava muito alaranjado, né? Eu achei um pouco mais escuro aqui. Mas ele é um nude lindo. Lindo que dá pra usar tranquilamente. Pelo menos, eu acho que com o meu tom de pele aqui, acho que combinou. Talvez se eu fizesse um contorno também, que tá usando bastante agora, eu acho que ia ficar melhor ainda. Mas eu já gostei. Gostei mais do que o outro. Bom, gente. Eu sinto que ele gruda um pouquinho. Tá vendo? Esse daqui eu acho que tá mais bonito. Eu não sei se é porque o outro é mais claro, aí dá um destaque maior e deu a impressão de que ele tava mais ressecado. Ainda tá grudando, mas talvez seja porque ele ainda tá secando, né? Mas aqui, ó. É. Ele ainda tá secando, porque transferiu um pouquinho aqui. Então acho que depois de seco ele para de grudar. Vou esperar então uns minutinhos aqui pra ver se ele fica grudando ainda. O outro, eu acabei ficando meio agoniada, porque minha boca tava muito feia. Mas esse daqui eu acho que eu tô gostando mais. Acho não. Eu gostei mais desse daqui. Então vou esperar uns minutinhos pra ver se ele para de grudar. Bom, gente. Já tem uns minutinhos que eu tô com ele aqui. Já, ó. Fiz bastante, assim, ó. Pra ver se ele parava, né, de grudar. E, gente, ele parou de grudar? Realmente, ele parou de grudar. Tô super satisfeita. Não transfere, né? Isso a gente já sabe que o batom do Paul Stay, ele realmente não transfere. Só que isso de não grudar, muito mais confortável do que a outra versão. Eu dei risada, porque a Avon, ó. Eles fazem a propaganda deles, né? E eles falando que os outros batons de longa duração dava a sensação de pegajoso e de grudar. Mas o Paul Stay, alguns, grudava sim, tá? Então, aí agora ele fala que aqui não fica grudento. Mas realmente, não tá grudento. Ó, e tá sequinho. É bem leve, bem mais leve. Eu sinto que eu tô com alguma coisa. Mas, assim, é muito leve. Muito leve mesmo. Eu vou fazer o teste de usar ele durante o dia inteiro. Pra ver como que ele fica durante o dia inteiro. Hoje eu acho que não vai dar pra fazer isso. Porque eu não vou sair assim, com esse brilho todo na cara, né? Mas, gente, ai, eu tô adorando. Eu adorei ele. Lindíssimo. Adorei. Agora eu vou experimentar, então, o outro. Pronto, agora vamos para o último. Olha esse marrom rubi aqui. Parece ser muito bonito. Nossa, olha essa cor, gente. Que lindo. Marrom rubi. Na revista, realmente, ele é bem bonito mesmo, ó. Ele é esse daqui, ó. Ele é esse aqui, ó. Anciosa. Primeiro, vamos ver aqui, ó. Linda. Nossa, eu já tô apaixonada por essa cor. Gente, olha que lindíssimo. Ai, esqueci que depois isso aqui não vai sair. Olha que louca. Nossa, eu tenho certeza que ele vai ficar lindo. Deixa eu pegar o espelho. Porque esse aqui eu não quero errar. Olha que louca. Chocada. Ele é lindo. Ele é lindíssimo. Gente, eu adorei. Vou esperar ele secar um pouquinho. Bom, gente. Então, esse daqui, ó. Acho que é um pouco diferente da revista. Mas eu acredito que seja a luz, a foto. Tá vendo? Acho que ele ficou mais parecido que esse aqui, ó. O que foi esse? Esse aqui é o nude malva do lado. Eu achei que ele tem esse tomzinho mais de roxinho. Mas, gente, ele é muito lindo. Nossa, eu tô realmente apaixonada. Dos três, esse foi o que eu mais gostei. Então, só pra finalizar. Esse é o Paul Stay. Ele tem a duração de 16 horas. E, realmente, ele tá reformulado. Ele não tá grudando como os outros. Ó. Realmente, é só esperar ele secar bem na boca, tá? Que ele não gruda. É super leve. E não precisa retocar, né? Ao longo do dia. Então, pra... Tem um dia muito agitado. Quer tá com um negócio que dure. Esse daqui realmente dura, gente. Então, gente. Deixa aqui nos comentários qual foi o favorito de vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma sugestão de cor que vocês gostariam de ver aqui no meu canal. Pode deixar aqui nos comentários. Que eu sempre tô acompanhando, tá bom? Se você gostou também desse vídeo, deixa o like aqui pra me ajudar, tá bom? Se inscreve no canal. Que eu sempre tento trazer novidades aqui pra vocês. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.